A CIDADE NO BRASIL 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 Esse grupo da resistência aí Eu meto-me lá no meio A jogar ao lupison A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a CIDADE NO BRASIL Para o nacional de Junior do ano passado Com uma camisola, com uma t-shirt A CIDADE NO BRASIL E o... O antonio O que você acha? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? O que você acha? O que você é um rapoia em cima? Bem, é que... Ele tem o rapoia em cima e passa-se bem em baixo As pessoas estão chamadas É isso... Como é que é que a CIDADE NO BRASIL O que é que é que queres ir a passar por calça? Eu não estou feliz. Espero não. Vamos embora, Valde. Vamos embora que derruba o meu chambuco. Não, não. Não, não. Vemos só este bicho. Calma. Só das energias. Então, como é? Vamos fazer? Já acabaram. Eu estou dentro deles. Mas vocês têm que dormir? Ou vocês têm provas de São Paulo? Uma das minhas provas. A primeira vez que eu estou no dos metros. A primeira vez que eu estou no dos metros. À festa da tarde, vocês são apenas o que ficou. Olha, no fim de semana passado estávamos no Inatel. O que vocês têm que ter como é que a Brab do Feito? Há muitos e muitos vêm. Não, não. Eu não tenho que pensar. A maior parte deles é que vão ser que vão ficar. Se Deus puder. Se Deus puder. Não, Deus está sempre a identificar. Ele tem muito tempo. Então, não. Olharam o teu espelho. O que é o paleto? O que é isso? A altura é... é dar sangue. É dar sangue. Fiquei muito triste ter perdido com você. Fiquei muito triste. 2-3. Não vou soltar nada. Tem convite. Ele tem 27 de 2001. É maravilhoso. É maravilhoso. Tchau Martinha. Boa sorte. Vamos lá. Achas que estes pais não é? Se não deve... De seco de trabalho... ...tu é um passejo... A CIDADE NO BRASIL O que é que está acontecendo? 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 O que é que está acontecendo?